quando Tolkien foi agraciado com o título do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Tolkien, CBE, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Antes de começar, eu já quero desejar um Feliz Ano Novo a todos vocês que nos assistem, acompanham nossas lives, deixem uns likes, comentários e sempre nos apoiam. Se 2022 foi importantíssimo para o TT, em 2023 nós queremos superar ainda mais as nossas expectativas. E se hoje é dia 1º, significa que daqui a dois dias nós teremos o aniversário de nascimento de J.R.R. Tolkien. Pois é, ele nasceu em 3 de janeiro de 1892. Portanto, na próxima terça-feira será o aniversário de 131 anos que ele veio ao mundo. E para comemorar essa data, hoje eu trouxe um tema biográfico do autor. Eu já vi algumas pessoas na internet se referindo a Tolkien como Sir, tipo o Sir Tolkien. Porém, Tolkien não era Sir. Esse título é dado a quem é nomeado Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. Tolkien recebeu sim uma honraria da Rainha da Inglaterra, mas não uma tão elevada. Como vamos ver, ao invés de Sir, o certo é se referir a ele como J.R.R. Tolkien C.B. A The Most Excellent Order of the British Empire é uma ordem de cavalaria no sistema de honras britânico, e sua mais populosa com cinco classes em divisões civis e militares. A Rainha Elizabeth II nomeou J.R.R. Tolkien Comandante da Ordem do Império Britânico, sigla C.B.E., nas honras de Ano Novo de 1º de janeiro de 1972, por serviços à literatura inglesa. Tolkien recebeu a insígnia da Ordem no Palácio de Buckingham em 28 de março daquele ano. Na ocasião, foi acompanhado dos filhos Padre John e Priscila. Vamos entender um pouco o que é a Ordem do Império Britânico, seus rankings, e como foi a experiência para Tolkien. A Excelentíssima Ordem do Império Britânico é uma ordem de cavalaria, premiando contribuições para as artes e ciências, trabalho com organizações de caridade, bem-estar e serviço público fora do serviço civil. Foi estabelecida em 4 de junho de 1917 pelo rei George V, e compreende cinco classes nas divisões civil e militar, as duas mais antigas das quais fazem do destinatário um cavaleiro se homem ou dama se mulher. Há também a Medalha do Império Britânico, cujos destinatários são afiliados, mas não membros da Ordem. As cinco classes de nomeação para a Ordem são, da mais importante para a menos importante, as seguintes. Cavaleiro da Grã-Cruz ou Dama da Grã-Cruz da Excelentíssima Ordem do Império Britânico. Cavaleiro-comandante ou Dama-comandante da Excelentíssima Ordem do Império Britânico. Comandante da Excelentíssima Ordem do Império Britânico. Oficial da Excelentíssima Ordem do Império Britânico. Membro da Excelentíssima Ordem do Império Britânico. Somente as duas categorias superiores recebem o título de Sir ou Dama, e os três rankings superiores possuem um número limitado de integrantes. Os dois últimos graus não possuem limite numérico. Cavaleiros, damas e comandantes da Ordem podem exibir sua argola ao redor e suspender sua insígnia abaixo de seu brasão. No começo de fevereiro de 1972, Tolkien já parecia demonstrar uma certa ansiedade com a honraria que ele ia receber no final de março. 2 de fevereiro de 1972, Tolkien escreve para Dorothy Wood sobre sua próxima visita ao Palácio de Buckingham para receber o CBE. Ele está desapontado porque a Rainha Mãe, que ele viu várias vezes, poderia estar fazendo as apresentações em vez da Rainha Elizabeth, que ele viu apenas uma vez à distância. Sou um de seus súbditos dedicados e a admiro muito, embora sua voz não seja uma de suas graças. No entanto, a Rainha Elizabeth fará a apresentação. No dia anterior ao que receberia a honraria, ou seja, em 27 de março de 1972, Tolkien ganhou um jantar de Rainer Unwin. 27 de março de 1972, Tolkien, John e Priscilla chegam ao Browns Hotel em Londres. Por volta das 19 horas, eles vão ao Garrick Club, onde Rainer Unwin e sua esposa Carol lhes dão um jantar. Os outros presentes são Lord e Lady Halsbury, Sir Burke Trend e Donald e Janet Swan. Rainer escreveria em seu George Allen & Unwin, I Remember You, de 1999, Tolkien brilhava. No ambiente do clube, cercado de amigos e por um breve período, livre das múltiplas preocupações que facilmente o sobrecarregavam, ele se animava e encantava a todos nós pelo prazer que sentia em nossa companhia e por sua viva expectativa da cerimônia reservada para ele no dia seguinte. Rainer também lembraria que Tolkien escolheu para sua refeição salmão defumado, arenque defumado e queijo stilton. Tolkien chegou a registrar numa carta como foi a experiência de ir até o castelo de Buckingham e receber a honraria diretamente das mãos da Rainha Elizabeth. Tolkien recebeu a CBE no Palácio de Buckingham em 28 de março de 1972. Rainer Unwin organizou um jantar em sua homenagem no Garrick Club e a Allen & Unwin o hospedou no Hotel Browns em Londres. 30 de março de 1972, Faculdade Merton. Meu caro Rainer, não consigo agradecer-lhe adequadamente por sua gentileza e generosidade, em meu nome e por John e Priscila, por tudo que você fez por nós para tornar 27 e 28 de março memoráveis e prazerosos. Apreciei imensamente a festa, em particular porque, conforme eu olhava ao redor, todo mundo também parecia estar apreciando. Dormi tranquilamente no grande conforto do Browns, mas brevemente, acordando às seis da manhã para ouvir vento e chuva, mas sentindo que estava com sorte. Não fiquei surpreso ao ter uma luz do sol brilhante para a ocasião. Graças à habilidade e gentileza de seu motorista, ambas as viagens foram feitas sem dificuldade. Dentro do palácio, as cerimônias, especialmente para os recebedores, foram acompanhadas por um certo tédio, com um pouco de comicidade. No entanto, fiquei profundamente comovido pelo meu breve encontro com a Rainha e pelas nossas poucas palavras juntos. Bem diferente de qualquer coisa que eu esperava. Mas não direi mais nada sobre isso agora. Quem sabe eu tenha uma oportunidade de encontrá-lo enquanto a memória está fresca. Atenciosamente, Ronald Tolkien. Seria possível você usar meu prenome? Agora fui aceito como membro aqui da comunidade, da qual um dos hábitos há muito tempo tem sido o uso de prenomes, independente de idade ou cargo. E como você agora é um amigo muito antigo e muito querido, também gostaria muito de ser um Familiares. Uma curiosidade é que C.S. Lewis também havia sido nomeado na última lista de honras no início de dezembro de 1951, ou seja, bem antes de Tolkien, mas ele recusou. Mas a história do título de Comandante da Ordem do Império Britânico ainda não acabou, pois um pequeno infortúnio aconteceu. 27 de junho de 1972. Tolkien participa de uma recepção nos escritórios da Museum Street da Allen & Annoy em Londres, começando ao meio-dia. Ele conhece funcionários e convidados, entre os quais Ian e Betty Ballantyne, e Vera Chapman, fundadora da Tolkien Society. Chapman fala com Tolkien que concorda em ser presidente honorário da sociedade. Ele diz a ela que ficou muito angustiado com o roubo de sua medalha CBE e algumas das joias de sua esposa de seus quartos na Merton Street. É isso mesmo. Poucos meses depois de receber a medalha, ela foi furtada dos aposentos de Tolkien na Merton Street e nunca mais foi recuperada. Então é isso, pessoal! Vocês já conheciam essa história que eu contei hoje? Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curta nossa fanpage no Facebook, siga nosso Twitter, Instagram e também visita nosso site www.tolkentalk.com.br Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando aos amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um feliz e abençoado Ano Novo! E aí Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por Quirinha Cาย Transcrição e Legendas por Quirinha C藍 의aca